Acreditava-se que um grande e extenso muro dividia os dois mundos espirituais, os dois reinos espirituais. De um lado estavam os anjos de luz, os anjos do Senhor, e do outro lado estavam os anjos caídos, os anjos do mal, vamos colocar assim. E as pessoas escolhiam para que lado gostariam de ir. Era a escolha de cada um. É baseado naquilo que elas viveram na Terra. As ações dessas pessoas em vida levavam elas a escolher um dos dois lados que elas queriam habitar. E, por isso que parece, tem gente que escolhe ir para o lado da escuridão, mesmo sabendo que o lado da luz é um lado de paz, um lado de tranquilidade, de harmonia. Mas tem gente que prefere viver nas trevas, né? Tem gente que prefere viver o caos. E, um bel dia, sobre aquele muro apareceu um cidadão, apareceu uma pessoa sobre aquele muro. E aquela pessoa estava em cima daquele muro, sem conseguir escolher para que lado ela ia. Se ela ia para o lado direito, do lado da luz, ou se ela ia para o lado das trevas. E ela estava naquela indecisão em cima do muro, totalmente sem ação, sem saber para que lado ir, para que lado seguir. E os anjos de luz, insistentemente, falavam com ela. Vem para cá, vem para esse lado, olha como aqui é bom, olha como as pessoas estão felizes, estão alegres. Olha como há paz reina nesse lugar. E eles faziam isso com ímpeto, com insistência, com vigor. E clamavam, clamavam. E aí foram se passando dias, e esses anjos clamando, clamando que a pessoa viesse para aquele lado. E do outro lado havia um silêncio total. E aquele homem lá em cima do muro, sem saber, sem escolher para que lado tomar. Ele estava em cima, literalmente, em cima do muro. E aí um dia um anjo mais atrevido, não aguentou e subiu em cima do muro, e falou com os outros anjos caídos do outro lado. Por que vocês não estão chamando ele para ir para o seu lado? Nós estamos aqui insistindo para vir para cá, e por que vocês estão quietos aí, não estão chamando ele para ir para o seu lado, para o lado de vocês? Um outro anjo lá, um outro anjo caído também, né? Desses atrevidos, olhou para ele e falou assim, não tem necessidade, porque aí em cima do muro, ele já é nosso. Essa historinha me fez refletir muito, sabe? Ela vai de encontro a passagem que tem lá no livro de Apocalipse, onde Deus diz que aquele que não for frio e nem for quente, aquele que for morno, ele vai vomitar, né? Existe outra passagem também que diz que que seu sim seja sim, que seu não seja não. O passagem disso é anátomo, né? Então é maldição. O que isso quer dizer? Que talvez, né? Que tentar, será. Essas são palavras que não cabem a um ser humano decidido, a um ser humano que quer escolher um lado. Ficar em cima do muro é o mesmo que já escolheu o lado errado. Ficar em cima do muro, não tomar um posicionamento, já é uma má escolha. Não escolher por si só já é uma escolha. A falta de escolher já é por si só uma escolha. Decidir não pensar já é um pensamento por si só. Quando Deus fala que ele vai vomitar aquele que for morno, é porque a pessoa não tomou a decisão. A pessoa que não toma a decisão, ela já está escolhendo o outro lado. Então não existe um meio termo nessa vida. Ou você é, ou você não é. Então Jesus sempre perguntava para as pessoas que iam atrás de cura. Jesus me cura, ele, você crê. Primeiro princípio, acreditar. A pessoa fala, creio. Aí ele fala, não seja curado segundo a sua fé. Então quem dá 100% recebe 100%. Se o cara, 50%, 50%. E depois ele dizia, vai e não peques mais. Quer dizer, mude a sua história de vida que é isso que está se adoecendo. Então eu te convido hoje a escolher um lado. Se você escolher o lado das trevas, é uma opção sua. Se você escolher o lado da luz, de mudança de vida, de atitude, de áreas, maravilhoso. Mas se você escolher ficar em cima do muro, saiba que você já está escolhendo estar nas trevas. Porque a indecisão é horrível. Ficar em cima do muro, ficar indeciso, isso traz uma luta interior muito grande para a pessoa. Não gera paz. Por isso aqueles anjos caídos disseram, mas que ele já ia ficar chamando para ir para o nosso lado? Aí em cima já é nosso. Ele já está vivendo, tormenta aí em cima. Ele já está vivendo uma luta interior, de não saber escolher para que lado ir. E aí do lado da paz aí, o cara já está em paz, está tranquilo. Aqui, por mais que sofra, o cara também não está lutando consigo mesmo. Não está ouvindo aquela voz, vai para cá, vem para lá, faça isso, faça aquilo. Então hoje, escolha, sabe, ser quente. Ou escolha ser frio, mas não seja morno. Porque senão você vai ser vomitado. Isso é a própria palavra de Deus diz. Eu estou falando isso não só com cunho religioso ou espiritual, estou falando isso da vida. Escolha que seu sim seja sim, que seu não seja não. Então, muitas vezes eu chamo uma pessoa para assistir uma palestra ou para uma outra cerimônia qualquer, e a pessoa fala, olha, eu estou cansado, eu vou tentar ir. Quando ela fala para mim que vai tentar, eu já sei que ela não vai. Porque quando fala tentar, ele está condicionando a mente dele é conseguir ou não e tudo bem. Vai chegar a noite, ele vai falar assim, eu queria tanto ir, mas eu estou cansado. Ah, mas eu não me comprometi, eu não falei que eu ia, eu falei que ia tentar. Quando eu digo, eu vou tentar pegar esse copo, eu não estou levando nenhuma frustração à minha mente. Porque eu não me comprometi com a minha mente de que eu ia pegar ou não ia pegar. Eu simplesmente disse que eu ia tentar pegar. Se eu pegar bem, se eu não pegar bem. Então, não tente mais. Tome a decisão de fazer, de escolher um lado. Se tiver que ser um lado frio, um lado ruim, talvez eu ia acabar essa tormenta, de ficar lutando. Para que lado eu vou? Então, não tente mais. Não vai, talvez eu faça. Será que vai dar? Não, determine, eu vou fazer. A disciplina, ela é transformadora. Motivação, motiva a ação. A motivação até te tira do lugar, mas é a disciplina que te botei no jogo. Eu sou Norberto Ferreira, sou psicoterapeuta, sou pós-graduado em psicologia, saúde mental, sou pós-graduado em psicanálise, em bem-estar emocional, em psicoterapia. Estou aqui estendendo as minhas mãos para te ajudar nesse processo de escolher o lado certo. Escolher o lado do bem, o lado da paz interior, o lado da harmonia, o lado de uma nova história construída com muito amor. Deus não nos trouxe nesse mundo para viver uma vida limitada e medíocre. Mas a decisão é nossa. Ele nos deu livre-arbítrio. Autorespricidade é sinônimo de livre-arbítrio. É entender que a escolha é minha. Eu não posso delegar essa escolha a minha esposa, a minha esposa, meu pai, a minha mãe, a meu filho, a minha filha. O leme do meu barco tem que estar na minha mão. Para que eu possa direcionar a minha vida para onde eu quiser. Eu não posso entregar ele na mão de outro. Não entregue na minha, estou aqui para te ajudar nesse processo. Sente a ajuda de quem quer te ajudar, mas fazer é contigo. Deixo aqui o meu abraço e peço a Deus que te ajude a escolher o lado certo para você ter uma vida mais plena e feliz. Gratidão. abençoado. O que é isso?